Ora bem, já acabaram os anúncios, só dois anúncios idos. A música está alta demais. Depois um bocadinho de mais baixo. Prometi umas músicas 280 como no outro dia. É de voltar a pôr, mas hoje até se me a vira esta. Não sei, vamos lá experimentar. Por acaso é divertido jogar zero, apesar de não achar muito viável. Caso chingues a massa, estou provando uma surpresa. Vamos lá ver se essa surpresa vai ser revelada um dia ou não. Ora vou buscar Kiko. Como é que é esse Frank? Como formar contra um time top? Depende do tempo que estás a jogar. Agora vou buscar Kiko. Como é ovo. Depende muito do champion. Ora boas Mega Man, quando é que eu publico a lista das equipas? Quando acabar a ser imunes. O link da playlist que estou a ouvir hoje. É esta. É esta. Já sabes fazer aquilo do QW Pedro. Sei fazer. Mas no PBE já não dá para fazer. Portanto. Hoje é o ultimo patch. Hoje é o ultimo patch. Hoje é o ultimo patch em que... Não sei se isso é suposto ser um bug ou não. Mas também não é assim. Muito curioso. Quem é que acha bem melhor na cura? SKT T1 ou KT? Os T1, acho que. Os SKT. Acho que vão lá. Ora bem. Contra Vitor Uvo. Ah, porra de mim que criplou. Eu quero mais embora. As vezes o melhor o melhor que você está pegando. Assim, agora está a ganhar de jogo no tempo. Já está. Já está. Já está. Já está. Já está. O que é que eu acho da Nightcore? Não sei o que é que é Nightcore. Quando é que é a próxima grande competição de LoL? A próxima grande competição das Worlds? Aqui é um mês, mais ou menos. Ok, este gajo não é muito bom. Estou forte de falhar Lasers. E Lasers simples por estar contra um melee. Então para já é mais tentar farmar, mandar um poucozinho. E falhar como naquilo. Canar Minions também é ótimo. Um gajo Z devia conseguir fazer um farm perfeito. Que eu já não estou a fazer. A capacidade do Z para farmar é do melhor. Vamos lá ver como é que está o meu Z. Já não joguei há um ano com isto. Ele também está de exhaust, por isso um all-in não é super fácil. O que é que esta bem-vindo? Vamos lá. O que é que está a fazer? E aí... Pt Viena. Obrigadíssimo. Sim muito bem-vindo. Bom timing para um anda-a-sebe. Este gajo não sei porque é que ele morreu, mas morreu. Estão a cada um grande gua pra uma maltinha. Cando da Vianna Isso é muito bem vindo meu Não precisava usar o flash, precisava Pedro Porque se ele tivesse 2 dedos testa Tinha-me logo dado a exhaust E o Ignite não o matava Por isto ter usado o Q Por isto ter usado o Q Ele flashava e eu falhava o Q E não o matava Acreditem O flash ali Era importantíssimo para garantir aquilo Porque se eu simplesmente mandasse Q Aliás ele devia ter logo dado a exhaust Que era normal e não deu Mas se eu mandasse só o Q O caso de time ele flashava para o lado e depois vazava E assim garantia logo a força pela DMT Você já pode jogar a manhã via Não pode sim Vou fazer o meu nóis Ah Este cara já é um bocado esquisito este vídeo Mas tem exhaust ainda Acolho de negar este farm todo Acolho de negar este farm todo Acolho de negar este farm todo Pronto agora é que lhe fedi o exhaust Oh meu Deus Este a vi Este a vi Este a vi Sai daqui Não está a roubar a experiência à toa Então o Zep está forte? Não O Zep não está forte Está minimamente jogável talvez Mas não está forte Não está forte Eu usei o ulti 115 Portanto tem que para aí 70 segundos Para 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 Erolin a seguir Enquanto é um ulti Vai usar-se outra vez Não sei se não perdido demasiada de vida aqui. Ei, mal tenho a ult e ia ir para cima dele. Ele acho que nem sequer foi da chupa, não. Só usou o exhaust. Ele tem pots, tem 3 pots, ok. Eu tenho que ter cuidado num all-in mesmo. O Vitor acaba por ter bom damage. Por acaso a Vita está ali na jungle de inimiga. Dá para ter alguma visão do Jax. Felizmente acho que o Jax está por aqui o Jax. Acho eu. Não sei se chega para matar o Gax. Acho que o Jax não chega para matá-lo. Infelizmente. Estou no Zed low. Não devia ter feito os lobos. Fazer os lobos. Perdi aqui um bocado a janela para o matar. Mas comprar adição especial da Project 1 delas. Deve comprar a do Zed. Na esperança que o Zed volte a ficar viável um dia. Não tem mais. Mas não tem mais. 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 E aí? Eu quero ver o Jax. Vem lá. Eu acho que ele não formou aquele Minimum, acho que já perdeu um bocado a janela, acho que ele já tem... Exaust Acabou a shadow Tu jogaste um bocadinho melhor, a V está a 6, está em free kill Tu jogaste um bocadinho melhor Mas enfim, estou a dar um bom anteform, não está a ser mal A colega acha que é o champion mais B10? Mais B10, não sei Mais B10 Não sei, se a cabeça não me está a vindo Como é que é grande Minimum? Como é que está esse subzinho? Quanto é que eu voltei a Lolo a meio de Setembro Podes me inscrever nas subboards via... Ah, a Cole, sim Pede a Cole que ela te mete lá Diz do teu elo, ela envia-te o link Os meus DJs favoritos Epá, eu gosto de quase todos, tudo o que é este género de música Não tenho assim nenhum Nenhuma tipo, grande preferencia Acho que farm da caca que eu tenho Ele já tem a exhaust, portanto Sem o meu ulti Portanto, havia esta possibilidade, não é? Mas qualquer maneira, não foi mal Fiquei com os double buffs Ele trouxe-me a ver neste momento Mas eu acho que ele não divear o Jack Só hesita-me muito, o que é bom para mim Mas vejo no grau E eu consegui falhar tudo Muitos meses sem jogar isto as género Fui greed, queria levar os dois, não levei nenhum É que foi mesmo. Porra ninguém morre. Ai o que este cara se recupera de vida? Aqui fui bem greedy, vou ter ido ao Jax. Muito greedy mesmo, vou perder boa pressão minha. Ele também flashou, é certo. Mas não deixa de ser greedy nessa minha parte. Eus8 também vai ter aquele bundle de quando se vai carregar o jogo na nova patch? Acho que não, é só para as novas skins. Qual é que eu gosto da Project Leonor? Acho que é a pior skin de todas, na minha opinião. Jogo Tótil de Zed, depois jogo. As vezes. Se não vou jogar a Master a jogar de Zed. Isto neste momento é só ferruja. Ainda mais uma vez! Uma vez mais uma vez! Nao mais uma vez, fica a furruja. Aqui vamos começar! F*** F*** Ficou um hit Filha da mãe Vai vira com ele F*** O gajo do Jack de semana Desta 69, obrigadíssimo pelo resub meu Dois mesinhos cheats meu, muito bem vindo novamente Fico muito agradecido Toca-se para o Mamalton Gundam da welcomesinho para a besta Está alguém a vir para aqui? Não, acho que não. Alguns altos que fazias e eu jogava bem de zero. Aliás, era o meu melhor champion. Era tipo, o 1st pick. Sempre que não estava banido, na altura em que ele era muito banido. Depois é que pronto. Este gajo tem exhaust? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, a gente está sempre a sair encostar da torre. Por acaso, Darius com este ultimo buff que eu te levou, recuperar 15% máximo mana com um Q, é nada a mão, nada a mão mesmo. E eu acho que não vai voltar para o gajo da floresta. Acabou. Só não, não. Gostaria para o gajo bem low. É pena não ter potes. Tá, aqui o Jax. Já não há um ward aqui. Minha mente que houvesse ward, porque é assim que... Ok, mal-tei-me Vais buscar um pouco de óleo que acerta a infrajeta? Pronto, mesmo assim não estou a fazer um péssimo jogo. Ok, estou um bocadinho então. Não sei porque é que o meu segundo double não sei eu. Fora-se. Tenho range, queria usar o cutlass. F***, já não posso ir. Ele espete a multi-mata mas perdi a janela da janela. Que era-se, ele tem fash. Ok, greedy greedy. Porra do laser. Não é assim que o gajo aprende, o gajo tem que ir aos limites, ir a uns game bem aqui. Mas não interessa, tenho que voltar a... Levar com aquele laser ali lixou. Depois eu sou um gajo greedy. Não posso não ir. E o que me lixou foi ir para a shadow aqui e levar com aquele laser. Porque o ulti dele dá way burst do Vitor. E eu sem magic resiste. Já se tava a ver o que ia acontecer mesmo. Como é que é a Kizjeta? Quero ver os verdadeiros. Quero ver os verdadeiros. Também quero ver os verdadeiros. Também quero ver. Se eu gosto de metal e rock, não. Nada. Achas vi um champion fraco no método atual? Não. Acho que é bastante viável. O que é que o Ez está aqui? O que é que o Ez está aqui? Parece. Mas... Não ganho muito com isso. Atrasa bastante o tempo do... Do combo. Do combo. O Darius é matar os dois sózinho. Olha o Darius matar os dois. Olha o Darius matar os dois. Tá OP agora o Darius. Com este buff. Com o hotfix que levou. O hotfix que o Darius levou com os buffs. Todos estes quatro champions vão dar OP's. O Garen também está fortíssimo. O Skar não é que eu vou uns quantos generos a fazer este patch. Mas o Garen também está muito forte. Aproveita. Mas pronto. O jogar Jayce top já com o Zed mid é suficio. Este cara vai full armor. Vai matar nossa equipa toda. O Zed foi buffado? Não. Diminuíram um pouco o ultimo nerf. Não foi buffado. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Usam QW para o que acontece se eu é fixe. Eu posso experimentar. Mas não é muito útil isso. O QW é... Não é muito útil. Ok. Não funcionou. Se calhar já veio com o hotfix. Não, não faz sentido. Deve metido. É se certo que aparece ao pai do champion. Se eu estou muito longe da shadow ela depois desaparece. Simplesmente desaparece. Acho que o Skar não continua viável. Não sei. Não sei até que ponto é que... Os nerfs... Se fizeram sentir nele. Os nerfs... Se fizeram sentir nele. Por acaso não sei mesmo dizer. Os principais nerfs no dar. Os melhores base stats. Com este hotfix que levou... Mais damage. Mais vida. Se Este kgr está com 200... 3 mil de vida. Este kgr está com 30000 de vida. Aos 20 minutos sem 3 mil de vida E HERODS. Como que é possível? Nesta pique do Jace, nada bom mesmo. Essa é a terceira com zero, é que a malpla não pode levar de top, tem que ser um AP, obrigatoriamente. Não sei bem que vamos conseguir passar por este deck, até o próprio Jax, que vai acabar por ser muito tank. O Ignite, se calhar, foi um bocado exagerado. Qual é a primeira que menos gostas de enfrentar? Fizz. Fizz é urgente. Neste momento ninguém consegue lidar com o Darius 1x1, isso é um grande problema. O novo item que o Darius tem. É uma espécie de static shift para tanks. Enquanto vais andando vais destacando, também ganhas move speed. E depois quando mandas um auto-attack, fazes bad damage e slow. É uma cena assim. E eu já passava o tempo. Mas eu chega agora. Um pouco. Mas eu não sei quem vai usar. Mas eu não quero que uma rata. E esse é um flash. Eu não vou conseguir nada bem. Isto foi das piores jogadas que eu já vi em Diamond até hoje, das piores. Isto foi das piores jogadas que eu já vi em Diamond até hoje, já está aqui. Tudo a flashar, usar exhaust, não o mata e não morre. Porquê que não se joga tanto de Cassio? Acho que foi mais uma questão de moda, por acaso. Claro que ela levou uns nervos. Acho que foi mais uma questão de moda. Já devia estar a finalizar tudo isso, parece um puto ser o item. Atenção que eles não têm muito armor, o Dario está cheio de vida. 600 HP com esta plega. Porquê se deixassem de usar outras como o Aziz? Não era... Horrível. Espero que ela esteja a fazer Black Cleaver, vi. Estupidamente vai Triforce, enquanto uma Black Cleaver é tão importante. Quase o Darius. O Fizz é open de todo lado. Não é jungle, de todo lado. O Darius. O jungle nem gosta assim tanto dele. Este cara não vale a pena. Está a fazer uma pica aqui na jungle deles. Não, o Jax também não mato. O gajo mete o... Está, também está full tank com o Jax. Vai ser um bocado problemático de invejar. O Quito vai arriscar um bocado com o meu ovo. O Quito vai arriscar um bocado com o meu ovo. Estes dois dias já sozinho. Estes dois dias já sozinho. Fights, que eu já vi até hoje, em termos de Team Comp, depois full AD, é impossível ganhar este jogo. Fortemente impossível. E este Brand nem sequer tem AP nenhum, é mesmo full suporte. Esse é dos jogos mais impossível de ganhar, vai ser um desafio. Quer sair nos projectes seguintes? Não, sai no próximo patch. Temos um Drake, lá lá, é o que sabe. Ele senti-se. Eu acho que tem que ter que ter uma Black Cleaver aqui. Eu vou ter esse Drill. Um Drake é o que safa. Eu digo que safa porque era uma maneira que eles tinham para dar Grande Snowball também. Era fazendo logo os 5 Drake's. Primeiramente temos o primeiro. Porque neste momento já não vamos conseguir ter mais nenhum, só se eles deixarem. Tem que ser estúpido para deixar. Não tem que ser. Direct up. Ah, não temos KV. Eu agora já preciso dos Blues. O Vitor também farmou muito bem. Metro toque do Que joga Epa. Já ajuda o grato? O que é que não vai morrer? O Vitor também vem aqui. O que é que faz barato? O Vitor também não vai morrer. O Vitor também, que é o primeiro. Move speed descomunal Como é que ele não morreu? Vai 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 Já ulti manda já ulti Manda já ulti vi Ulti E ainda conseguiu morrer este guys Oh meu deus que gris E conseguiram fazer udder kills Oh meu deus Oh meu deus Uish Olha lá Acho que o pessoal é bom com Last Whisper? Não Quer dizer, calma É bom com Last Whisper? É É um bom item nele? Não, não é Porque eu já ganhei montes de armor pen com o ulti E tu podes fazer ultimos melhores Ah mas Divertido é de jogar o Zed sem duvida Agora é extremamente difícil de jogar bem Se a cannon, a cannon não O cannon, ta fixe? Não, não ta Não ta porque Nós temos uma meta de squish Uma meta de guys com muita vida em muitos tanks E o cannon acaba por não conseguir Dar damage suficiente E depois morre Porque DPS eu não tenho, não é? Enquanto é esta? É uma smurf? Essa é uma pergunta um bocado esquisita Porque se não é a minha banca Então é uma smurf Não há outra hipótese Não há outra variável Arboa Juiz Bazaak Ai 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 Eu tenho que ir pro split A questão é que eu não mato O Darius um por um Acho eu O Jax também ta full tank Que raid build merda Agora é eles não serem apanhados Não sejam Agora é eles não serem apanhados E leva com o hook E se me mostres bot Eles não engajam outros gajos Estes não deviam estar a lutar Isto já deve ter zonias Já tem zonias Isto já não consigo matar também É dificil Este elozinho Ai meu O que este galmota ta a fazer? Para o Victor agora partir tudo sozinho Ah filho da mãe Ganhou speed aqui Eu não acredito Esquecimos esta merda Por causa da ferrugem Se não fosse a ferrugem Não tinha esquecido de dar aquilo E ainda matava com mais facilidade Mas tive que lixar o flush Para se ver mal Em que altares nessa conta? Diamond 5 A Rek'Sai Mecanidlix E Edu O que se passou entre os TSC Michel G? Pah Foi um stompzinho antigo Foi o que se passou Foi o que se passou Adeuzinho Onde para isto? Olha o speed meu Que speed é este? Já fui Mas peraí, peraí, peraí Como é que ele Tem tanta speed? Como? É a minha questão Como é que é possível? É o que é que é a minha? Era boa do Andy Morse Podias fazer um jogo com vela costa? Podia mas não era a mesma coisa Ghost Blood, sim. Se não me vou lembrar. Se não pensar antes, tem que usá-la. Não vou usar nunca. Onde está o nosso jungler? Está do outro lado do mapa. Vibrante? Já fizeram. É Cannon. Não é Cannon. É o Cannon. Não, não está fixe. Está péssimo. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, iam. Dead Man's Plate. É um item do caralhão este item. Tem razão. Dá imenso move speed isto. Este item é ridículo. É muito forte. Isto em tanks é muito forte. A questão é, quem é que eu mato um por um? Só me mata Vayne. Não é ninguém. Isto é um bocado problemático. Só me mato mesmo a Vayne. Não, não. Oh não. Parece que afinal não. Oh shit. Muito tempo. O que é que está a descender daqui? Ta aqui. Ah! É invisível a coisa. Não dá pra ver. Não é por acaso, afinal, faz imenso que tem mais minhas dores. Menos mal. Pô, estou batendo a ter mais dos mínimos. Ok, malta, vamos chegar e agredir, não vamos? Só que ele tem o taunt. Ah, não vou ser, devido ser, mas não vou ser. O que é que eu acho que o mercado era a carry? Epá, eu acho que está mesmo forte, mesmo muito forte. Aquela experiência esta que ele ganha, está a fazer a diferença. Curiosamente, oh shit. Não foi mal. Ganhei e ganhei o exhaust. Tocar um por um. Acabava por ser bem worse. Por que está a spammar a Zed? Porque estava a conseguir jogar Zed. E quer ver como é que ele está. O que é que estas garras já conseguirem de 8k views só a streamar no pejor que os TSM? Epá, é... Ai meu Deus, esta V. Ina-te vai embora. Ai, esta V. Ai, 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 ai. Epá, é normal eles terem muitos viewers, não. São muito mentidos, TSM. Mas olha, eu estou a curtir do Zed. Estou a curtir do Zed. Acaso estou a curtir. E é, o Vitor também não se lembrou dos Onions. Foi a minha sorte, senão também não o matava. Olha, vou enfrentar para evoluir o Trinket. Porque eles têm uma Vayne. Então, para conseguir vilãs fights. Isto é, enquanto ela não compra Quicks e Versace, porque depois já não a mato. Mas por acaso a Blade... Contra o Darius é muita vult. Está cheio de vida. Portanto a Blade acaba por fazer muito efeito. Como é que funciona o ulti do Zed? O ulti em alguém. E depois, durante 4 segundos, toda a damage que tu fizeres, rebenta a marca. E... E faz uma porcentagem desse damage outra vez. Bem, vou para a minha aventura solo. Tens alguma skin de Zed na main account? Tenho... Tenho as duas. Eu era main de Zed antes. Essa equipa também vou comprar a de Project, que acho que dá bacana. Que a melhor aqui, gostava de ter a Black League, mas... Para num all-in conseguir fazer mais. E aqui tenho que recuar, porque a minha equipa... Ok, eles são aí top. Tem um place continuas. Será que eu não me mate este caralho, pá? Eu não me mate este caralho 1 para 1, pá? Ou mate? Vamos experimentar. Está com o dedinho? Ei, está com o dedinho. A minha equipa aperta 4 para 4, de qualquer maneira. E ele está aqui com o TP à espera. Se eu apareço lá, manda o TP. Portanto, é... Mas do que está, ele está a respeitar. É bem a equipa. Está cá o red? Não. Tem que ir buscar a Black Cleaver. A Black Cleaver, acho que mata o gajo bem. É, vou fazer isso. Também estava quase o Rar and Up. Já fiz aquelas aqui as faminhas? Noctamina? Vou fazer por não acabar a stream. É lá o Brandinho. Pode gostar. Agora não sei o que eu vou fazer, mas já vou comprar uns wadds. Porque quero continuar a dar split plus e quero ter tranquilidade. E depois aqui eu não tiro onde está a bot, eles iam matar a mim e deixar sozinho o bot e começar a guardar e tirar a guardes no Baron. Será a melhor jogada. Até o blue buff ela consegue falhar. Eu não quero lutar entre um flash, quero lutar sozinho, o outro um. Tenho 30 a 10 segundos, vou pôr aqui uma wardzinha. Depois outro problema é só no Q, a malta, quase ninguém sabe jogar com um split flush. Eles têm de estar todos no Baron, faltam 40 segundos, devia estar tudo guardado neste momento no Baron, de todo lado. Ah, era que eu vou? Ok, flashou, ganhei o flash, por nada. Nem usei ignite. Olha, agora estivei todos no Baron, a fazer Baron. Meu, Baron, Baron. Eles queres não estão percebendo o conceito da coisa. Eu estou a trair a equipa toda para aqui, eles só têm aqui o Baron. Mas está a ser um bocado complicado perceber o conceito, o split flush. Ok, a Vayne, a Vayne está a tentar matar-me. Tem que ver, acho que não chame um ulti. Eu vou apaitar para ser me. Ela está a bot ainda. Eu não quero que eu reparei de vidas na cara. Esplazinhos. NÃO! NÃO! Ai, ainda foi o ultimacaco. Ah, não acredito que falhei. Não acredito que fui vacilar ali. Fogo, vacilei. Mas tu, ainda tu, ainda tenho que ir. Eu tenho aqui uns restes de skill de zed, mas são só mesmo restes. Bem, vou continuar a fazer a mesma coisa. Aliás, não, está aqui uma Ganda Wave. Eu tenho que pressionar isso rapidamente. Eu tenho que pressionar o Baron, provavelmente vão fazê-lo. E eu tenho que conseguir pelo menos lá o Inigo. Mas já está. O Darius pode simplesmente esperar aqui por mim. E ele depois tem TP. Mas pronto, também preciso conseguir por pressão. O Darius já está a começar a sair. Aqui. Aqui está ele. Com 4.500 de vida. E agora BT ao IE. Epa, acho que vou IE. Será que eu mato? Não, falhando-nos. Se eu não falhasse os queijos matavam, não acredito. Se eu não falhasse os queijos matavam. Minha equipa vai suicida. Conseguindo o Baron, não acredito. Agora espero que não se matem todos. Acho que estou morto. Não. Ok, acho que estou fazendo um bom trabalho de split push. Já vi que eu consigo matar um por um. Ah, yes. É tão grave. Um Zilin da bomba hoje. Talvez. Não, hoje estou mais naquela idade de passar a jogar isto. Só vou BT porque tenho o Gol de 13. Se não ia a Infinity Edge. Mas como isto vai dar aquele Power Spec maiorzinho. E me dá mais possibilidades de 1 para 1 com o Darius. Devia ter feito GA. Não. Preciso o máximo de damage possível. Fecha, 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 fecha. Ah, ignite um bocado da caca. Ignite um bocado da caca. Não tenho que admitir. Estava com medo que ele fugisse. Bora, vai ser metido. A Vayne já tem que click silver sasha. Ok. Por causa de aparecer um hoop, sei que eu voltei atrás. Ah, pois é, temos que ver. Ai. Eu acho que está ali o Thresh. Ela está-me a baitar mesmo a A grande. Não, o Thresh foi nido. Mas esta gaj acha que está a brincar com... Não percebo o que é que ela está a criar. Eu nem sequer usei. Esqueci-me usar aquela porraia outra vez. Mas não percebi ali a ideia da... Da venda. Reparou um bocado de vida. Não percebi a ideia da venda. Não sei mesmo onde ganhei este jogo. A verdade é que isto é só Diamond sim. Se fosse mais alto. Complicava um bocado a coisa. Não. Agora é aqui para ganhar. Isto é um jogo impossível. Não acredito que engane-nos isto. Porque isto... Não sei, pelo isto... O Darius desiludiu-me um bocado. Quer dizer, eu sou um Zed. Ok. Mas vemo assim... O gajo estava um bocado potente. Olha, isto não estava a esperar de ganhar. Não necessariamente. Isto não é suposto que enganamos. Os Darius tem range. Sóけて! Obrigado.